Se você rodava CSGO a 300 FPS, no CS2, seu FPS vai para mais ou menos 210. Se você rodava o CSGO a 200 FPS em média, agora no CS2 vai para 140. E se você rodava 100, sinto lhe dizer, mas agora provavelmente você irá rodar a 70. Isso porque os primeiros estudos mostraram uma queda de até 30% do seu desempenho do CS2 em comparação ao CSGO. Tudo bem, o jogo está na fase beta e provavelmente mal otimizado, mas será que vai melhorar depois? Depois, sabendo disso, decidi testar jogar CS2 com a menor resolução que o jogo oferece, com os gráficos todos no mínimo. A vantagem de jogar assim, todo mundo sabe, mais FPS. Eu mesmo fui de uma média de 280 a 300 FPS para uma média de 600 a 700. Mas e desvantagem? Tem alguma? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Hoje eu decidi fazer esse teste por vocês, porque eu sei que infelizmente algumas pessoas para conseguir jogar CS2 terão de colocar o jogo nessa resolução com esses gráficos. Então, deixe de testar. Dá para jogar de boa? Realmente ajuda? Veremos agora. Se inscreva no canal para me ajudar a bater um milho de inscritos. Falta pouco. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o Keydrop, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O Keydrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 cents de graça para abrir uma caixa gratuitamente. E nos próximos dias, quem utilizar o cupom DOG no Keydrop e preencher o formulário que está na descrição concorre a nada mais, nada menos que uma AWP Medusa com adesivo dourado do Fallen, essa mesmo no Counter Strike 2. Uma nova era do CS, uma nova era para as skins, porém o mesmo cupom de sempre. Keydrop.com segue a caldo cachorro. Se você não está contente com as skins do seu inventário, saiba que você pode trocá-las agora e uma outra muito melhor. Skinsmoking.com é o melhor e mais confiado site para trocar skins de CSGO do mundo. Acessando agora pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir em remédio de car bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto, agora seja feliz com a sua nova skin. Alô? É, pelo menos não respondeu. Puxa escuro baixo meio B aí, rapaziada. Confia? Vamos ver se vão seguir a calma. O jogo está feio. Eu sei que tem muita gente que joga assim, mas é que eu não estou acostumado, tá ligado? Escuro baixo meio B, escuro baixo meio B. Tá pegando dois Smokes? O que é isso? Passa pulando aqui. Boa. Mata, 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 mata. Matou, né? Matou. Eita, tem mais um aqui. Ajuda aqui, galera. Não tem cabeça, né? Matei. Mano, mira escuro, mira escuro. Tá a porta, 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 porta. Tá a porta, porta, porta. Aí ferrou, hein? Não passou ainda. Hoje tem clutch. Hoje tem clutch do cachorro. Susto. Tamo ouvindo, tamo ouvindo. Fundeira, fundeira, fundeira. Deixa eu ativar o comando de FPS, rapaziada. Que agora não é mais net graphic. É série show FPS 1. E ó, estralando nos 600, mano. Que delícia, realmente. Tá bom. Eita. Não, pai, joga muito. Meu Deus do céu. Mas os caras me daram também, hein, pai. Tô falando que tá liso, mano. Fazia tempo que eu não dava um sprayzinho desse. 5K. 5Kzinho. Respeita, respeita, papai. É nóis. É nóis. Rei do eco. Os caras já querem me desvalorizar, mano. Estoura essa Bzinha aí. Bem, bem delícia. Ah, não. Perdei. Perdei pra ajudar, né, mano. Pai, agora foi uma merda. Mano, ó. Vou falar aqui o bagulho. Escuro, baixo, meio B. Confia. Mentira, mentira. Banga fundo aqui que eu vou pescar esse fundo. Ih, tem baguinho não? Aqui tem uma baguinha não? Tem uma baguinha sobrando? Morri. Tem avançado? Morrei não, pai. Morrei. Isso. Fica vivo. Esses caras tão malucos. Boa, boa. Tem um último aí, hein. Varanda? Vamos, clã. Relaxa, relaxa que o pai tá aqui. Olha o Kavanagh, ó. Pra quem não tá ligado, essa conta não é minha. Não é minha Dragon Lore 1337 lá, top mundial. Não é minha Pandora Factory New. Não é o Faga Safira Minha. É tudo do Kavanagh. Quem ele teve a sorte de dropar, minha sorte vai ser ou não. Moquei CT aí. Vou bangar base, galera. Vou lotar mais aqui porque eu tô com medo pra caramba. Pode ter na smoke, hein. Vamos guardar, vamos guardar. Boa, clã. O joguinho tá gostoso, rapaziada. Tá liso. Tipo, a minha máquina é boa. Eu jogo 16 por 9, normalmente, né? Com tudo no máximo. E já é liso. Mas tá muito mais liso. Tá diferente, tá ligado? Tá legal. Vocês repararam que o líquido da Molotov do TR tem físico? Como é que é? Como é que é? O líquido da Molotov do TR tem físico. Ah, sim. Eu vi, eu vi. Deixa eu pescar aqui fundo. Os 1.700 FPS rodando aqui no Source 2. Mano, um... Nossa, quase que eu tomei. Vem cá, vem cá, galera. Vem cá, vem cá. Joga uma game. Joga uma game desse smoke. Ai! Caraca, eu fui inocente agora, hein? Varanda, hein? Varandinha, hein? Boa, a gente não perde essa partida aqui, não, rapaziada. Vou smocar a varanda. Passa a varanda lá, rapaziada. Ó, smoke varanda. Ela é... Smokei varanda. Nossa, pior que deu certo ainda. Passa a varanda, galera. O cara tá passando sozinho aqui. Vamos ajudar o mano. Nossa. Calma aí, tô base. Calma aí, tô base. Segura, segura um pouco. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Segura um pouco. Segura um pouco. Nossa, precisei que ia apinar. Tem, foi? F***. Passar aqui, velho. Vou ter que passar aqui. Boa. Ainda bem que o spray tá em dia. Como que eu acertei aquele smoke varanda? Foi certinho. Galera, uma curiosidade, né? Agora você não precisa mais ter bind, padrão de throw. Só pular e jogar. E pra saber se deu certo, o boneco tem que fazer o barulhinho. Ah não, gente, mano. Entra aí, caralho. Os caras tão com a menos, mano. Dá pra perder essa partida não, tá ligado? Não tem desculpa pra perder. Ok, mano. Vai queimar não, né? Tem um cara aqui, ó. Mano, sorte 2 estragou muito essa K-Netwish, velho. Galera, tão bonito. Efeito holográfico, cara, tão da hora. Agora tá meio troll ainda. Os caras precisam arrumar. Só passar varanda maluca. Tem erro não, tem erro não. Confia. Aí já bango uma funda aqui pra chamar atenção dos caras. Só passar, só passar, só passar. Aí, galera, entra! Faz eco aí que tá duro. Bora, bora, aqui, bora, aqui. Bora, bora, bora. Bora, bora essa B. Eco pro último, guys. Eco pro último. Os caras, mano. O Shibuya de X-Z, mano. Que o Fri aqui pro mano. Ai, tá sem bala. Fica, vamos ficar dois aqui, ó. Você me beita, beiteu, beiteu. Vai, meu espalo, vai pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Pra esquerda, pra esquerda. Sai daí, pra esquerda, cara. Aí ele morre primeiro e vão achar que é só ele. Meio encosta. Relaxa, relaxa, ó. Último round do primeiro half. Vamos ganhar e depois a gente leva o pistol e é GG. Calma aí, calma aí, calma aí. Segura, segura. Boa, base é minha. Varanda. Varanda, 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 varanda. Boa. O outro pode tá RKZ, hein. Boa. Galera, ó, vou passar a calpantinha de CT, tá? Vamos jogar respawn. No pistol faz dois B. Tipo, ó, no pistol é eu e roxo B, flash meio e os mano A. Ou pode fazer três A e largar o meio só esse round. Eu vou, eu vou ruxar meio, eu vou ruxar esse meio aqui, esse primeiro round, confia. Eu vou ruxar e eu vou pegar essa info aqui. Não, 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 galera. Não precisa ruxar todo mundo, não. Caramba. Não, mano. O que que você tá me seguindo? Vai ser B. Por que você não foi B, cara? Vai ser B. Corre aí. É verdade. Vamos junto, vamos junto. Linda, 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 rapaziada. Os caras não escutam aqui, mano, mas tão firmeza, tá ligado? O fato que tem dois lá que tão arregaçando, ó, tem um lá que tá 21 barra 9, mano. É, o cara lá não sou ruim, não. Ué. Joguei em smoke hit CT e ela... Tá amarela? Bora. Jogaram a H errada. Tem pra cá, hein? B, B. Ainda tem. Tem B. Tem B. Pode ter. Pode estar. O cara foi roubar um barulhão, mano. Linda. Tira a cara meio. É uma decói, cara. Tô beitado, mano. Tá foi. Ai, o pai tá de wow. Eita. Ó, agora flash e solo B. Acabou com o meio. Ô, Navajo. Eu vou... Passa pulando pro bunker. Confia. Passa pulando com tudo pro bunker que eu já vou gravar lá. Mano, não, cara. Eu pedi pra passar pulando. Pô, se... Tudo bem. Não quer seguir minha calça, só fala. Ó, não vou passar não, mano. Eu vou ficar travado lá de negu. Porque aí tudo bem. Não tem problema, mano. Não sou o dono aqui. Não sou o IGL. Mas só fala, mano. Que não vai... Tem dois varandas, né, velho? Cortei o já. Caraca, me deu até um time. Caraca, me deu até um time. Caralho, mano. Como que eu não matei, mano? Ó, aqui, escondidinho. Cachorro lixo demais. Camperzão. Pleno 2023 e você não checando a morotadinha no escuro baixo? Se for o verdadeiro, é ruim demais ainda. Deixa eu ver como que tá aqui. Quer banco de fundo? E varanda? Pode estar passando a varanda? É, não tá tão morto assim, mas valeu. O Tião humilhou a gente. O Tião humilhou a gente. O Tião humilhou a gente. Aí, ó. Tá aí. Calou minha boca. Colocou muito. Essa neguinha aí tá forte, hein? Banga, 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 banga. Boa, boa. Olha o Tião aqui, funda do pai. Não, não. Tem um, dois fundos, tudo que há. Meio, já tá meio. Tem aqui, ó. Tem um escuro alto. Fundinho. Varanda. Varandinho. Era pra ter mudado o lado mais cedo, irmão. Boa, varanda aqui. Don't worry. Quero pegar essa última kill, pai. Hum, escuro baixo. O meu time não vai perder esse round, rapaziada. Eu confio no meu time, pô. Tô falando. Valeu, galera. E, ó. FPS estralou. Curti, curti muito. É aquilo, rapaziada. Eu não preciso jogar dessa resolução. Minha máquina é boa. Mas, pra quem precisa jogar, pra quem só nessa resolução roda o CSGO de boa, vai, tranquilo. Acostuma. Talvez, de início, você estranhe. Mas, se é necessário pra jogar CS, vale a pena. Mas joga, já sabendo que, trabalhando bastante, correndo atrás dos objetivos, você vai conseguir, um dia, a sua máquina dos sonhos, tá? Fiquem tranquilos, guys. Tamo junto, valeu. Eu e o Rio, ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, que eu sou o 1337. Fá. Falou. O Rio, ficando por aqui. Fá. 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 Legenda por Sônia Ruberti